Oi, meu nome é Diego Rocha, tenho 25 anos, sou de Recife, sou formado em administração e atualmente eu trabalho na aviânica Linhas Aéreas como despachante técnico de voos. Sempre tive o desejo de aprender inglês, mas sempre esbarrava na dificuldade de estar estudando por métodos tradicionais de ensino e você vê que você não está aprendendo nada. E quando você verdadeiramente precisa botar em prática aquilo que supostamente você aprendeu, é ali que você vê que você não sabe nada. E isso é um pouco ou muito desestimulante. E eu prometi para mim mesmo que eu só aprenderei inglês, faria um curso de inglês se fosse algo com a visão mais moderna, algo que me proporcionasse uma aprendizagem acelerada. No decorrer dos caminhos eu já perdi muitas oportunidades de trabalho, dentre outras coisas, por não falar inglês. Foi quando um dia desses, navegando na internet, foi que eu vi uma chamada para a Semana do Inglês, que o Mairo Vergara faz semanas antes de abrir inscrições do curso, da nova turma dele, do curso de inglês. E acompanhei todos os quatro vídeos da série e fui convencido pelo que ele me passou. Gostei da metodologia de ensino que ele estaria passando para mim e para as outras pessoas que adquirissem esse curso. curso. E assim que ele abriu a inscrição do curso, eu já me matriculei de cara. E hoje já fazem, já faz uns três meses que eu faço o curso do Mairo e só tenho a dizer que estou muito feliz com o resultado. Eu posso ver hoje, dia após dia, a notável evolução. O que a gente mais ganha com esse curso é a questão da disciplina, coisa que em métodos tradicionais de ensino eu não tinha. Hoje eu posso dizer que estou há três meses estudando todos os dias, sem falhar nenhum dia. E, por aquilo que me parece, hoje eu sinto falta. Hoje eu sinto a necessidade de estar estudando inglês. Não é mais uma obrigação, e sim algo que me diverte, algo que completa a minha rotina diária. Então, só tenho a agradecer ao Mário e com certeza eu devo estar na turma intermediária. E quem tiver dúvida em relação ao curso do Mairo Vergara, teste, que com certeza você vai gostar, que o curso é excelente. E só tenho a agradecer ao Mário e até a próxima.